Ela se esconde em si mesma Só pra agradar alguém Correndo contra o tempo Pois do vento ela se tornou refém Desvia do espelho pra não ver Quem ela é, quem ela tem Ninguém Ela não tem pra onde ir, pois ela se perdeu E o mundo que vivia nela agora já morreu E não entende que não é o que fizeram dela O espelho não reflete o que aconteceu Ela não sabe que um dia ela vai se tornar Um mapa pra que tantas outras possam se guiar E o caminho que em breve ela vai percorrer Está dentro dela e de tudo que ela pode ser Vai descobrir que pode se amar Quando se der conta que esse corpo é o teu lar Pra que fingir ser o que não quer ser Se a sua história quem escreve é você Então veja, seja sua maior certeza E se for preciso, nada de contra a correnteza Grita para o mundo ouvir Eu sou a maior prova que você escolheu Resistir Ela se sufocou porque pensava que era amor E ninguém sabia e ela fingia que não lhe causava dor Fugia do espelho pra não ver quem ela é e o que ele fez Porque Ela não tem pra onde ir Pois ela se perdeu E o mundo que vivia nela agora já morreu E não entende que não é o que fizeram dela O espelho não reflete o que aconteceu Ela não sabe que um dia ela vai se tornar Um mapa pra que tantas outras possam se guiar E o caminho que em breve ela vai percorrer Está dentro dela e de tudo que ela pode ser Vai descobrir que pode se amar Quando se der conta que esse corpo é o teu lar Pra que fingir ser o que não quer ser Se a sua história quem escreve é você Então veja, seja sua maior certeza E se for preciso, nada de contra a correnteza Grita para o mundo ouvir Eu sou a maior prova que você escolheu Resistir Resistir Oh 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 Não, 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 não. Mas ela tem pra onde ir, pois ela se encontrou E o mundo que dormia nela, ela acordou E ela entende que não é o que fizeram dela O espelho não reflete o que ela se tornou Ela mal sabe que um dia ela vai se tornar Um mapa pra que tantas outras possam se guiar Tantos caminhos ela sabe que vai percorrer Pra encontrar quem ela é, quem ela pode ser Vai descobrir, pode se amar Quando se dá conta que esse corpo é o teu lar 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 É se a sua história que me escreve é você Então veja, seja a sua maior certeza De se for preciso, mas de contracorrenteza Grita para o mundo ouvir Tem alguém que quer te ouvir Tem alguém que quer te ouvir Grita para o mundo ouvir Grita para o mundo ouvir Tem alguém que quer te ouvir Eu sou a maior prova que você escolheu Resistir Resistir Tem alguém que quer te ouvir Resistir Ah Tem alguém que quer te ouvir Ah Sous-tit Tem alguém que quer te ouvir E aí E aí